Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, quem não me conhece, meu nome é Alexandre Hoje vamos falar de uma automação barata residencial que você pode fazer na sua casa E gastando barato, na realidade é um dos mais simples e baratos Estamos usando alguns aparelhos da Nova Digital E eu tenho nos quartos, vou mostrar como é e como é que funciona Eu tenho outro vídeo, eu já fiz a explicação de alguns deles E agora eu vou fazer eles com a Alexa, que eu recebi Que é esse EchoDodge aqui, da Amazonas Ele funciona com a Alexa, que é uma secretária virtual E com o Google também Então é isso, ele é esse aparelhozinho aqui Ele não é aquelas caixinhas de som Ele não funciona a bateria Ele funciona todo o tempo ligado à tomada Valeu? Ele funciona na tomada, ele tem suas funções Tem, aumenta, diminui Pra que serve? Ele, na realidade, tem centenas de comandos que você pode fazer com ele Ele lhe dá o noticiário da manhã, se você quiser Se você quiser, é só perguntar o que é que ele deve fazer Ele toca a música que você quiser Ele aceita você baixar os aplicativos Você pode baixar o Spotify Você pode baixar o Amazonas Music E é isso Ele também, você tudo comando por voz Você pode ligar, ar-condicionado, desligar Claro, que isso aí você tiver o outro, que é o infravermelho Que vai funcionar, mas é assunto lá por frente Ele acompanha a Equodod Ela vem, ele, mas na fonte E também, ele tem entrada auxiliar Se você quiser ligar um cabo auxiliar Vai funcionar uma caixa de serra compatível Ou pelo Bluetooth Eu tenho uma JBL Aqui Eu mando o som Ele tem no Bluetooth Ele vai compatibilizar aqui com esse Nós vamos mandar o som Daqui Pra cá Já pra você não estar toda hora mexendo o celular Pedindo o celular Eu vou botar o seu celular aqui pra configurar com a JBL Você faz pelo Pelo Equodod O Equodod Com o Bluetooth Eles se conectam E a música A Equodod vai mandar pra JBL Então é mais ou menos isso É um aparelho Que estou gostando bastante Um aparelho razoavelmente não achei caro Ele foi R$250 E ficou R$20 de frete Então ficou R$270 só Você pode Ele vem as funções todas aqui na caixa Ele vem dizendo que você deve fazer com ela Ela pode ser seu despertador pela manhã Você pode falar Você fala o nome Alex Ela liga E você diz Alex, me acorde às 6 da manhã Ela vai programar E você vai fazer isso Vamos lá ao teste? Ou você pode botar também Ela aqui como está Ele está cozinhando Você quer Daqui a 10 minutos Alex, me avise Daqui a 10 minutos Ela vai programar Mas daqui a 10 minutos Ela liga lhe avisando Que você Precisa ir na Cozinha Então é mais ou menos isso Eu vou lhe mostrar aqui Vamos fazer aqui Umas perguntas aqui para a Alex E além disso Também para quem gosta de brincadeira Ela tem um show do milhão Você pergunta um show de milhão Ela entra no show do milhão Ok? Tem vários aplicativos aqui Que você pode Várias perguntas Você pode fazer para ela Aleatoriamente Bora lá Alex Quanto é 500 mais 125? 500 mais 125 é igual a 625 É isso Ou então Alex Qual a população do Brasil? Vou falar novamente Alex Qual a população do Brasil? Segundo os dados disponíveis Mais recentes de 2017 A população do Brasil É de 207 milhão de pessoas Está vendo? Então ela tem Infinita utilidade Se eu Vou pedir aqui Rapidinho também Uma piada Alex Me conte uma piada É uma piadazinha sem graça Mas dá para você brincar Não é tão empolgante não Mas você vai curtindo E vai brincando Com ela aqui Vou mudar de lado Vou botar aqui nesse ventilador Vou pedir para ela Ligar o ventilador Mas ela só vai funcionar Porque Eu deixei nesse estilo aqui Para você ver o aparelho Que eu estou usando Da nova digital Entendeu? Alex Liga o interruptor Tudo bem Ligou aqui Mas só está Porque eu deixei Nesse modelo aqui Você tem que ter um aparelho Como esse no mercado Tem outro modelo Tem uma tomada Essa você usa Para luz Esse aqui é muito barato É 30 reais Só Tem de 30 40 reais Você faz sua autonomia Na sua casa Gastando muito pouco Vamos lá? Alexia Desliga o interruptor Alexia Desliga o interruptor Tudo bem Tudo bem Pronto Pronto Foi feito Desligado Interruptor Alexia Ligar o quarto Dos meninos Tudo bem Ligou Ela dá um Deleizinho Mas ela liga Ok Vamos lá Alexia Desligar o quarto Dos meninos Tudo bem Então é isso Lembrando Que ela tem Você tem que deixar Ela numa tomada Num local Que não tem muita parede Porque tem Você botar dentro do quarto E pedir para ela fazer isso De 10 metros Dificilmente ela vai funcionar Valeu? Aqui Ela está num cômodo Da minha casa Num local Que não tem tanta parede Então quando eu mando Comando Ela escuta numa boa Agora se tiver uma parede No meio Dentro de um quarto Aí vai ficar ruim Dela escutar sua voz E obedecer o comando Eu devo dar uns 3 3 medas da Alexia Eu vou fazer um comando Aqui para ela Para ligar a luz Do meu terraço Como eu estivesse chegando Em casa Alexia Ligar a luz Terraço Você quis dizer Lâmpada terraço? Sim Tudo bem Acabou de ligar Lâmpada terraço Pelo comando Alexia De ligar a lâmpada terraço Ferro comando Que eu mandei Eu vou parear agora O Ecodod Com a caixa de som Da JBL Tem que ter um Bluetooth Alexia Alexia Parear JBL Pesquisando Alexia Que horas são? 47 Ela já pareou Mas o volume da JBL Estava baixo Deixa eu botar aqui Aqui Você sai de manhã Quer saber uma rota Vai viajar Pergunta para a Alexia Para onde você vai A área de destino Você quer saber a notícia Você pergunta a ela Eu vou perguntar aqui Isso aqui Isso aqui na automação Eu fiz do ventilador Mandar ela ligar a luz E algumas coisas Eu estou esperando Outros produtos que eu comprei Chegarem E eu vou fazer outro vídeo De como ligar o ar-condicionado Desligar a televisão Mudar a temperatura Do ar Valeu Tudo que tiver Controle remoto Vai funcionar Estamos aqui também O que ela pode fazer mais? Ela se conecta ao Bluetooth Eu já disse Ela tem Você pode marcar com ela O horário para ela te acordar Para levantar Te avisar o que você quiser Fazer uma pesquisa escolar Você pergunta a ela Está em dúvida Você pode Infinidade Baixar Milhares Milhões de músicas Pelos aplicativos Tem mais A vantagem É bem leve E lembrando que ela funciona Só pela internet Ela funciona pela internet Vou botar aqui novamente E vou mandar ela fazer Aqui uns dois comandos E um para encerrar Vai dizer que é muito preguiça Por que eu comprei Por que eu não comprei Aí é pessoal Quando a gente está fazendo A automação da nossa casa Tudo que é novidade A gente quer comprar Você pode comprar Fechadura Lâmpadas Interruptores X Fica a questão do seu bolso Corro mais caro Sempre são melhores Eu estou fazendo o mais barato Que é para a gente iniciar Nesse mundão aí Vou mandar um comando Aqui para ela Alexa Qual o valor do dólar hoje? Um dólar São cinco reais e vinte e quatro centavos Isso é o valor do dólar hoje Ok? E você também pode baixar Quando vem o aplicativo Que vem Do Amazon Alexa Quando você compra Ela vem para você configurar Você vai botar a sua cidade A sua rede da sua casa de internet O horário O fuso horário Então Ela tem isso Essa é da terceira geração Só que ela foi lançada outra Do mesmo modelo O que eu vi a diferença Que ela veio em relógio Eu estou pedindo O outro modelo também Custa cem reais A mais do que essa aqui Que eu tenho Essa aqui eu recebi Agora E já chegou Outro modelo Então Todo dia muda Mas a diferença Que eu já notei Que eu já pesquisei Ela só tem que Na frente Dela aqui Aparece o relógio E quando você pergunta O tempo Ela fica aparecendo A temperatura A hora Então mais ou menos A diferença é essa E ela tem um aplicativo Que você baixa no celular E você manda os comandos Todos pelo celular Tudo, tudo, tudo Você manda pelo celular Você Manda a voz O que você quiser Ela Tudo você resolve também Você pode ver As câmeras da sua casa Você pode ver Ligar e desligar De onde você estiver Se você estiver na rua Ela ligada Ela recebe o comando Ela faz tudo Então esse É um vídeo Um tutorialzinho Falando um pouco Da EcoDodge Com a secretária Que na realidade Não é a Eco Aqui não é A Alex A Alex é só a nossa secretária Que é a EcoDodge E ela fica uma secretária virtual E você manda fazer Ela obedece Eu vou encerrar Pedindo para Alex É Tocar a música E o interessante Se o seu caso for grande Ou você tiver vários cômodos Você pode Colocar Que ela se comunica Uma com a outra Bora lá Vou Alex Dê tchau Para meus amigos Alex Peça para se inscrever No meu canal Não consegui encontrar Nenhuma skill de vídeo Que possa fazer isto Acesse o aplicativo Alex Para gerenciar Se os dispositivos Ela não encontrou Você que ouviu Se inscreva no meu canal Deixe aquele like Compartilhe aí nossos vídeos Valeu Uma vez Um grande abraço A todos Ficam com Deus E fui E Alex Toque aí Guns N' Roses Tocando as músicas De Guns N' Roses Em modo aleatório No Amazon Music